São três, três, três caminhonetes, tudo no quinto prêmio! No Dia dos Pais tem Fiat Toro, Ford Ranger e a nova S10! É edição especial Dia dos Pais! Ainda tem seis mil, Honda Start! Uma viagem pra final da Copa Libertadores! Renault Kwid, quarenta prêmios de mil reais no Gira Minas! No quinto prêmio tem Fiat Toro, Ford Ranger e a nova Chevrolet S10! Super Minas Cup e o Hospital do Câncer! Salvando vidas e realizando sonhos! Fiat Toro, Ford Ranger e a nova Câncer!